O meu nome é Heidi Ekman e a minha atriz de história começou em 1938, quando eu tinha 22 anos e conheci o amor da minha vida. Em févre de 1938, o povo judeu era o mais odiado de todos os povos, e à medida que a guerra avançava, a Alemanha transformava o extermínio dos judeus como prioridade total do nazismo, e por isso, utilizava o trabalho da minha comunidade, alimentavam-nos de forma mínima sob um regime de escravidão. Falem judeus, mas não éramos os únicos a sofrer esta discriminação, também deficientes, entre outros incapacitados passavam pelo mesmo. Nós, os judeus, tínhamos uma vida muito instável, porque tínhamos esperança de conseguíssemos passaportes para sairmos da Alemanha e arrumarmos talvez para a América. Eu e minha família juntávamos uma manifestação em Berlim contra o antissemitismo, apesar de sabermos corrermos risco de vida. Quando a polícia política, sob da manifestação, diriju-se imediatamente ao local para nos travar. Um lindo homem, louer de olhos verdes, despertou-me o interesse, mas rapidamente tenta desviar o olhar quando descobri que era chefe da gestão. Para o meu espanto, ele dirigiu-se cuidadosamente até nós, algo nada característico destes agentes, que faziam de tudo para nos estragar a vida. Reparámos que atrás dele estavam alguns polícias armados. Surpreendentemente, quando um deles perguntou ao chefe se podia disparar, ele disse Não Aproximou-se de nós e disse num tom um pouco receoso Abandonem rapidamente este local para não sofrerem consequências Os dias passaram-se e não conseguia parar de pensar nem aquele rapaz. Podia parecer um pouco idiota da minha parte porque nem o conhecia, nem sabia o nome dele, nem o que iria resultar. Mas a verdade é que ele não me saía da cabeça. Por isso, decidi que ia à sede e já está para agradecer-lhe pelo que fez a minha família. Como éramos obrigados a andar sempre com a abraçadeira, a estrela de Davi, vesti um casaco comprido para a tapar e tentei passar despercebida porque naquela altura não podíamos andar livremente na rua. Consegui chegar ao edifício da Gestapo e antes de perguntar à recepcionista pelo seu chefe, veio-o a conversar com outro homem. Poucos minutos depois acabaram a conversa e os nossos olhares cruzaram-se. Tive coragem de me aproximar de ele. O que é que estás a fazer aqui? Agarrou-me no braço e levou-me para fora do edifício. Ele disse-me que se lembrava de mim e era perigoso estarmos ali. Respondi que só queria agradecer e saber o seu nome. Adler, Adler Keller e até hoje. Heidi Heckman Durante dois anos conhecemos-nos, apaixonámos-nos e de um cruzado de olhares nasceu um grande amor proibido. Encontrávamos as as escondidas, mas cada vez com mais dificuldade porque a guerra tinha começado, eu e a minha família não podíamos sair do nosso esconderijo, obrigando-o a vir ao nosso encontro. Apesar de ser alemão, a minha família parecia começar a gostar dele, porque nos trazia mantimentos e nos atualizava sobre o mundo lá fora. Um dia, Adler chegou e trouxe mais notícias. O seu melhor amigo havia descoberto a nossa relação e ameaçou-o de que se Adler não denunciasse a minha família, ele mesmo o faria. Decidimos que devíamos fugir, afinal, o que havia de mais importante na vida do que o nosso grande amor? Ele era tudo para mim, era o meu mundo. Despedi-me da minha família a custo, mas expliquei-lhes as minhas razões. O aceitaram muito bem, apesar de, ainda assim, me apoiarem na minha decisão. Adler levou-me para o seu carro com a maior das precauções e garantiu-me que tudo ia correr bem. Tenho-me pergunta para te fazer. O quê? Porquê que no dia da manifestação deixaste a minha comunidade de escapar? Porque eu não sou como eles. Eles caem. Os alemães. Eu nunca fui defensor do extermínio dos deuses, nem de ninguém. Acho que toda a gente tem o direito de viver livremente. Mas arriscaste a tua vida por nós. Não é bem assim, sempre fui um elemento importante no partido nazi e quase ninguém me desrespeita. Felizmente tive a sorte de nenhum superior ter reparado no que fiz. Mas pensa, se não tivesse travado aquela de Tirtã e nós não nos tínhamos conhecido. Pois é, a vida é mesmo estranha. Estou com um pouco de medo. Não tenho. De seguida, tirou-me a caixa do bolso e ofereceu-me. Era um colar lindo. Agradeci-lhe e rapidamente percebi que também ele não tinha a certeza que tudo iria correr pelo melhor. E a confirmação do desastre que iria acontecer chegou quando, ao fim de cerca de 5 minutos, demos conta que estávamos a ser perseguidos. Ele olhou para o carro de trás. Pareu-se com o seu melhor amigo. Afinal, a ameaça que fizer era mesmo séria. Tanto eu como Adler sabíamos que era o nosso fim. E assim foi. Atrás do seu melhor amigo vinham polícias e prenderam-nos logo de imediato. Ele por ter ter respeitado o seu partido e eu por ser judia. No dia seguinte separaram-nos, nem nos deixaram despedirmos. Foi o pior momento da minha vida e eu ainda não sabia o que aí vinha. Mas pervia. Fui depositada num contentor e, posteriormente, levaram-me a mim e a mais centenas de pessoas até aos campos de concentração. Sentia-me fraca. Descobri que por ser judia, ia diretamente para um campo de extermínio. O que significava que nos mandariam para um recinto onde tirávamos a roupa e, de seguida, para o outro, onde, pelo que Adler me dissera, as pessoas entram nuas e, quando o espaço está cheio, com cerca de 3 mil pessoas, é fechado e todos estão asfixiados com gás. Antes de entrar na câmara, pensei em tudo o que passei e a tudo o que sobrevivi. E agora, que a morte se aproximava, sinto que fiz tudo o que podia, pelo amor da minha vida. Cheguei ao campo de concentração. Não estava entregue ao incerto, porque sei muito bem quais os procedimentos usados. Não sabia para um dia, mas, como o meu castigo iria ser maior do que o de um simples o teu, iria ser forçado a trabalhar com as condições mínimas e depois seguiria para as câmaras de gás. Após dias inteiros de trabalho, sentia-me fraco e sabia que não durava muito mais tempo. Mandaram-me para um espaço onde iria ter de tirar a minha roupa suja e gasta. Despi-me e, para o meu espanto, quando olhei para o lado, vejo um cloro. Mas não é um cloro qualquer, é o cloro que eu ofereci à Heidi antes de tentarmos fugir. Fiquei num misto de emoções. Por um lado, triste, por saber que ela tinha mesmo rir. Nostálgica ao recordar todos os mil bons momentos passados e feliz por saber que morremos no mesmo sítio. Assim, talvez um dia, as nossas almas voltariam-se a encontrar. Estou orgulhosa do livro que conseguimos construir com base nos documentos que ela deixou, onde abafava-se sobre tudo o que lhe acontecera. É triste saber que, passados 75 anos, os direitos humanos ainda são desrespeitados. Como o racismo, por exemplo, onde as pessoas perdem empregos, são gozadas e agredidas só por ter uma pele de cor diferente. Em pleno século XXI, existem pessoas sem condições de vida nenhumas, ou devido à pobreza extrema, ou devido à destruição das suas casas, havendo cada vez mais refugiados. Isto são situações que podiam e deviam ser evitadas. Mas com este livro verídico, sei que vou ajudar muitas pessoas a entender melhor o que foi o Holocausto e pelo que é que as vítimas passavam. Ao fim de 5 anos, aqui está o livro, acabado, pronto para ser vendido. Esta é para ti, tia. Tchau, tchau.